Bom, nós estamos trabalhando com leilões continuamente, fazendo uma média de 4 a 5 leilões por ano, já no decorrer de 15 anos. Nosso objetivo, no sentido de resultado, é dar liquidez da maior forma possível para as pessoas que consigam aquilo que nós chamamos de patrimônio. O decorrer de todo esse período, em 42 anos, trabalhando com isso, eu comecei no começo dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, eu na verdade eu pintava, gostava, porque isso está relacionado com o trabalho que a minha mãe desenvolvia, minha mãe era professora de pintura e restauradora, então toda essa influência dela em relação àquilo me seduziu e eu também pintei durante muito tempo e com isso fez com que eu conhecesse diversos artistas que eram muito conhecidos e que eram muito importantes e que isso depois enalteceu o meu trabalho no decorrer da trabalho como leilões.